Esportivo, né? Aqueles laranjas lá são o que? São mais boiasinhas que tem ali? Ali, tá vendo uma coisinha laranja que tem ali? A direita? É... Alguns barcos, alguns barcos, três ou quatro barcos. O Fila irá para... Jogu... Você pode dar mostrador também, tá? Qual é o sentimento que você tem nesse momento? É muito triste, a gente lutou aí o tempo todo e não vê resultado, é difícil. Estão todos os perplexos com a perda da plataforma dos nove. Estão todos os perplexos com a perda da plataforma dos nove. Estão todos os perplexos com a perda da plataforma dos nove. Estão todos os perplexos com a perda da plataforma dos nove. Estão todos os perplexos com a perda da plataforma dos nove. Estão todos os perplexos com a perda da plataforma dos nove. Estão todos os perplexos com a perda da plataforma dos nove. Estão todos os perplexos com a perda da plataforma dos nove. Estão todos os perplexos com a perda da plataforma dos nove. Estão todos os perplexos com a perda da plataforma dos nove. Estão todos os perplexos com a perda da plataforma dos nove. Estão todos os perplexos com a perda da plataforma dos nove. Estão todos os perplexos com a perda da plataforma dos nove. Tchau, tchau.